Oi amorzinho da vida, vamos hoje do lançamento? Vamos! Lançamento da Dona Abelha Rainha, cara! Vocês pediram tanto vídeo desse lançamento, na verdade lançamento da campanha passada, né? Se pediram muito, suli grava o perfume Ibiza pra gente, dê sua opinião que daí eu compro. Pronto amiga, tô aqui, vamos gravar agora, vamos testar agora, passar o dia com ele no meio do corpo E aí a gente vê se ele é bom realmente, né? Já deixa o likezão do amor se você gosta da Abelha Rainha, se você começou a revender, se você tá começando a testar os produtos, tá conhecendo ainda os produtos, meu amorzinho, você tá no canal certo, meu Deus, tá no canal perfeito, pra você tirar suas dúvidas, né? Com resenhas aqui, então, se inscreve, fica por aqui, deixa o like do amor, pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Vamos começar! Ela tá sendo o capa aí, né, dessa campanha, ó, outubro, novembro e dezembro, não é campanha passada não, gente, é essa campanha aqui mesmo, olha só. Outubro, novembro e dezembro, olha ela aqui, maravilhoso, eu juro pra vocês que eu não senti o cheiro, porque eu quero testar aqui com vocês. E aí, ó, vamos abrir aqui, vamos ver qual que é dela, né, gente? Por quê? Vocês sabem o meu gosto de perfume, né? Eu gosto de perfume doce, floral, doce, frutal, e esse daqui eu não faço nem ideia. Lançamento, o Glamour de Ibiza, ele é uma fragrância moderna e audaciosa, que expressa sensualidade e emoção, para mulheres que celebram a liberdade, diversidade e criatividade. Fala aqui que ele é, chipre, floral, frutal, moderno, então eu acho que eu vou gostar, eu acho. E tem 100ml, ó, vou pegar ele. O lindo tem 100ml, está aqui, de R$ 89,99, está por R$ 64,99, tá? Vai durar esse precinho por três meses, então aproveitem, outubro, novembro, dezembro, nesse precinho, tá? Olhando aqui a embalagem, ela é muito bonita, ó, está lá na página 3, olha só. E vamos abrir, né, cara? Maravilhoso, olha só, gente, essa caixa já é muito bonita, né? Lembra muito o verão, assim, né? Aquela coisa de verão, chegou o verão. Del Parfum Feminino, vem escrito atrás aqui. Perfuma e desodoriza a pele corporal, modo de usar, borriforça para a pele limpa e seca. Estou falando isso na caixinha, informações normais. Ai, gente, que emoção, cara, eu amo fazer vídeo de perfume. Nossa, que embalagem linda! Olha, minha amiga do ano de casa, que embalagem rica, né? E quanto perfume, né? É grande o frasco, hein, amiga? Gostei, lindo, vamos para a verdade? Olha, na verdade, basta ser bonita, tem que ser bom. Vou borrifar, vou tirar a tampinha aqui, a tampinha também é bem bonita, ó, bem trabalhada. Ai, gente, estou nervosa, estou nervosa! Vou borrifar aqui no ar primeiro. Ai, que delícia, nosso cheiro, minha amiga. Nosso cheiro, amiga. Meu, vocês iam amar esse perfume. Cadê minha turma? Cadê a minha turma dos perfumes? Nossa, ele é meio fresquinho também, sabe? Ele é um doce, mas é um doce, acho que é por causa do flor, né? É floral? Acho que é por causa do floral. Nossa, que delícia! Hum, vou gostar, olha. Ai, gente, que delícia. Rico! Cheiro de mulher rica! Muito gostoso! Nossa, vou usar muito ele. Eu usaria ele até... Eu não tenho hora para usar perfume. Se eu quero usar aquele perfume, pode ser dia, pode ser noite, pode ser verão, pode ser inverno, primavera, outono, não que seja. Se eu quero usar, eu vou e uso, entendeu? E esse daqui é muito marcante, né? As mulheres ricas vão falar o quê? Ótimo para usar à noite. Eu uso qualquer horário, mas realmente, à noite ele é... Para a noite uma ocasião especial, assim, uma festa rica, uma coisa maravilhosa. Combina. Muito marcante ele. Bem docinho. Vou esperar um pouquinho aqui, né? Porque o cheiro muda, né? A fragrância muda. A intensidade da fragrância que muda, né? Eu tô aprendendo aí. Que delícia, gente. Que delícia, abelha rainha! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou ser bem sincera aqui. A abelha rainha sabe que eu sou sincera. Assim que eu conheci a abelha rainha, eu não gostava dos perfumes deles. Não gostava dos perfumes. Eu achava tudo muito forte. Era um doce, mas não era o doce que eu gostava. Enfim, eu acho que a abelha rainha melhorou. Cara, juro, uns noventa por cento no quesito perfumes. Quase. Eu sou um dos cem por cento, porque eles estão começando agora a renovar os perfumes, né? Mas, cara, eu conheço a abelha rainha já tem o quê? Eu acho que eu tenho uns oito anos, gente. Quase dez anos eu conheço a abelha rainha. Eu conheci pela minha prima, com aquelas sombras em pó da abelha. E naquela época já tinha perfume, né? E ela já usava e eu não gostava. Aí de uns quatro anos pra cá que eu comecei a gravar vídeo da abelha, melhorou muito. De dois anos pra cabelha rainha, assim, ó, transformou os perfumes em muito gostoso. Tô de cara com esse bis, ó. Já mudou o cheirinho, a fragrância. Continua um docinho, mas um docinho muito gostoso. Eu não achei forte. Teve umas lindas que falou, se eu olhei, eu achei ele um pouco forte. Mas pra quem gosta de perfume doce, vai gostar. E eu gosto, né? Só a formiga, né? Vocês sabem, só a perfeita formiga. E eu amei, gente. Achei delicioso. Bom, vou ficar com ele o dia todo. Agora são exatamente 11 e 10 da manhã. Vou ficar com ele o dia inteiro. Até a noite, porque eu vou gravar mais vídeos. Eu vou sair, vou fazer várias coisas. Então, mais tarde, eu volto aqui pra falar pra vocês o que eu achei. Se ele durou na minha pele. Vou tomar um banho. Vou tomar banha no leite. Porque, vou falar pra vocês que o meu teste de perfume bom, quando a gente entra no chuveiro e o vapor do banheiro, do chuveiro, sobe o cheiro do perfume. A gente não quer ter perfume e ainda tá na nossa pele. Tá provado, ele é maravilhoso, entendeu? Então, esse é o meu teste de aula do chuveiro. Então, mais tarde, quando eu for tomar banho, eu venho aqui e aviso. Gente, agora são tal hora. Eu tenho que tomar banho e já volto. Tá bom? Fica aí, que daqui a pouco eu volto. Moris, voltando aqui novamente. Já faz quase 12 horas que eu tô com perfume. E, cara, ainda tá aqui. Olha, tá. Ainda tá. Eu notei que ele ficou depois, né? Depois desse tempo todo. Ele ficou, óbvio, que mais suave, né? Vai perdendo, mas assim, o cheiro ainda tá aqui, mas não tão forte quanto quando eu não tava de dia, né? A gente já passaram-se horas. Mais de 6, 7 horas já se passaram. Então, o cheirinho tá aqui em mim ainda. Mas agora nós vamos para o teste real, né? Eu vou lá tomar um banho e falo pra vocês se o vapor, o cheiro do perfume saiu no chuveiro aqui, como eu disse pra vocês, amiga. É o teste, né? É o nosso teste real. Mas eu sei, eu sinto ele aqui. Tanto que agora, tarde, eu tirei um cochilo. Tarde não, já era noite, já era mais de 6 horas. Tava assistindo televisão, assistindo jornal, e acabei que eu cochilei. E quando eu acordei, eu acordei com o cheiro do perfume, gente. O perfume me acordou. É quando você desperta com o cheiro do perfume. Então, aí é mais uma prova de que ele tá aqui ainda, né? Tá fixado em mim. Ah, os perfumes da Abelha Rainha, eles têm uma fixação ótima na minha pele. Eu não tenho do que reclamar, gente. Todos eles têm uma boa fixação na minha pele. Então, com esse eu acredito que não seria diferente. Então, eu tô sentindo aqui o cheirinho ainda, a fragrância aqui ainda fixada em mim. Vou pro banho e já já eu volto se ele passou no teste ou não. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que ele vai passar no teste, sim. Então, vou tomar um banho e já volto. Pronto, meu amor. Acabei de sair do banho. Caralho, delícia de banho. E claro que passou no teste, né? Tô falando baixo sempre que é tarde. Claro que esse perfume passou no teste, gente. Ele é maravilhoso, como eu já previa. Porque todos os perfumes da Abelha Rainha passam no teste do chuveiro. Mas um perfume aprovadíssimo. Ibiza. Eu amei. Fala que a embalagem também é muito bonita, né, gente? É uma riqueza da vida essa embalagem. E vem muito perfume, ó. Ele é um clássico muito grande. Então, é um perfume que vai render bastante. Principalmente pra você que não tem um monte de perfume. Porque eu tenho vários perfumes. Então, assim, rende a vida. Mas pra quem não gosta, a gente tem um perfume só pra vida. Maravilhoso, tá? Porque ele é grande. Vai render bem. Super fixa. Tá com a fixação ótima. Amanhã eu também é um outro dia que eu vou ficar o dia inteiro fora. Vou usar ele de novo. E vou dando feedbacks pra vocês aqui lá no Instagram. Porque... Maravilhoso, gente. Além de seroso, uma ótima fixação. Deixa o like do amor se vocês gostaram desse vídeo, amiga. Eu tô o dia inteiro com esse vídeo, gente. Quando é vídeo teste, assim, né? Não adianta. É o dia todo. Se inscreve no canal também, tá? Você gosta da abelha rainha. Se inscreve. Temos muitas resenhas por vir. Fala no meu Instagram. Que eu vou postar uma foto bem linda desse perfume lá no Instagram. Então, corre lá pro Instagram. Já me segue. E vamos conversar via direct, tá bom? Beijo no coração cheiroso. Igual sem perfume. Beijo no coração lindo. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero. Beijão e até lá. Tchau.